Eu sei a importância da educação para as pessoas com deficiência. Como deputado federal, eu destinei emendas para instituições como a PAE e Pestalozzi e também para projetos de acessibilidade em universidades. No meu governo, vamos trabalhar pela mobilidade inclusiva, educação e empregabilidade para as pessoas com deficiência. Confia! Governador Paulo Ganimi, 30! Vem me conhecer melhor na sua rede. Digita aí, Paulo Ganimi.